Ok, já estamos de volta aqui, olha, num momento muito especial, nosso momento guri que eu adoro fazer, que eu tomo um monte de sorvete e cada semana a gente tem uma novidade. Hoje, hoje nós vamos trazer um sorvete já conhecido de vocês, mas um sorvete que está de roupagem nova, está diferente. Nós estamos novamente neste momento mais delicioso de todos, que é uma coisa que todo mundo gosta muito, eu gosto demais, sorvete guri tem feito um sucesso muito grande. Eu já falei essa semana que as pessoas, o que aconteceu comigo com o Floresval e com a esposa dele, que disse que me viu fazendo merchan e sentiu água na boca de tanta vontade de tomar o sorvete. Olha que delícia, isso é muito bom. Nós estamos já com o antigo conhecido de vocês, um sorvete maravilhoso de cara nova, é o monlate, é o morango com chocolate, né? Casamento perfeito. Já apresentamos ele aqui, mas ele está, como eu já disse, de cara nova para o verão 2014. O pote está maravilhoso, sofisticado, detalhado demais, dá vontade de abrir logo o pote, isso sim. A embalagem preta, gente, ela é atóxica, olha que bacana, mais uma vez, a sorvete guri mostrando que tem responsabilidade com o meio ambiente. Então, essa embalagem preta, ela é atóxica, né? E ainda mais sofisticada e mais correta ecologicamente falando, porque sempre foi uma preocupação das sorvete guri. A guri é realmente incrível, melhorando sempre em todos os sentidos. Eu vou provar esse sorvete agora e te convido a provar, tipo assim. Se você não tiver um na sua geladeira, no teu freezer, você pode correr agora e ir aí, ó, para a panificadora mais próxima da sua casa, para a loja de conveniência do posto de combustível, porque em todo lugar nessa cidade, em todo lugar nesse estado e em todo lugar nesse país tem um freezer da guri. Não é orgulho demais para a gente? Uma empresa humo aramense, ecologicamente correta, fabricando não só sorvetes, fabricando sentimentos. Eu vou provar o meu monlate, que está de cara nova para o verão 2014. Eu já encho o pote, gente. Já me falaram muitas vezes assim, Marta, é só o merchan, você tem que comer pouco. Mas vocês acham que eu resisto um negócio desse? Olha isso aqui. Sabores deliciosos, gente. Morango e chocolate. Nunca deu tão certo. Hum. 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 Demais, gente. Tem até fundo musical hoje para a minha degustação. Vai, capricha. Hum. Só uma colher, produção. Alguém tem coragem de provar na minha colher? Duvido que tenha alguém que tenha coragem de provar na minha colher. Não pode na mesma colher. Hum. Você tem? Bom, ela tem. Ela falou que tem. Então vamos caprichar. Eu vou ser bem generosa. Ó. Pensa. Monlate. Monlate. A sensação do verão 2014. Ai, amor. Hum. Muito bom, gente. Olha. É isso mesmo, tá? Monlate. Está de roupa nova, como eu disse, né? A embalagem preta, a tóxica, muito mais ainda, ecologicamente correta. Vou deixar aqui. Depois do programa eu vou voltar e comer o pote. Ô, sorvete que está dentro do pote. Sorvete esguri. Não fabrica só sorvete. Fabrica sentimentos. Vocês sentiram na minha cara, né? Quando eu degustei essa delícia. Ô, Santos, você tem cara de sorveteiro? Ah, com certeza. Você gosta? Não tem coisa melhor, né? Muito bom, né? Sem dúvida. Inclusive no inverno, até no inverno. No inverno. Nossa, muito bom. E é um alimento riquíssimo, né? Exatamente. É bom e é uma delícia, gente. Mas de mais nada é um alimento. Olha, o pessoal da Sorvete Esguri tem caprichado e tem mostrando a que veio, né? Uma empresa que nos orgulha mesmo. Eu estava falando que está no Brasil inteiro e está no Brasil inteiro. E na nossa cidade são mais de mil freezers esparramados aí pela cidade, hein? Então, todo lugarzinho tem sorvete esguri para vocês, certo? Sandro, as suas considerações finais para o nosso programa, né? É um assunto que eu já disse num momento tão relevante, porque nós estamos nas vésperas das eleições de 2014 e que vamos eleger os nossos representantes, as pessoas que vão cuidar do nosso país, da nossa pátria, né? Da pátria, do Estado, os representantes. Até eu vejo a nossa associação comercial fazendo uma belíssima campanha, né? De um voto mais consciente, mais localizado, né? Muito bacana mesmo. Então, eu queria que você desse suas considerações e falasse deste momento importante, que são as eleições de 2014. Sem dúvida, Marta. Esse é o primeiro gancho, essa questão do voto local do candidato da região. O Moorama tem poucos votos. Então, não parece justo que venha candidatos da capital, de grandes cidades do Paraná, vim buscar os poucos votos que o Moorama tem, que poderia fazer seus representantes e perder a sua representação política. Então, efetivamente, a primeira ideia que fica para o nosso eleitor é se concentrar nessa campanha da CIL, que, sem dúvida, é uma campanha corretíssima, de valorizar o que é nosso, de valorizar os nossos potenciais, para a gente continuar com voz lá, né? Exatamente. Curitiba, em Brasília. O Moorama, a partir do momento, se ele perder a sua representação, é como se silenciasse uma voz em Curitiba, uma voz em Brasília, que não tivesse ninguém por nós lá, naquela tomada de decisões, de distribuição dos recursos, no orçamento do Estado, da União, para a saúde, para a educação, para a infraestrutura. Então, essa é a primeira conscientização que deve ter o nosso eleitor, concentrar nessa questão dos candidatos locais. E, no segundo momento, fazer um voto livre, consciente, secreto, independente, não venda seu voto por combustível, por pequenos favores, porque isso pode custar muito caro, muita gente repete isso por muito tempo. E essa questão de que tudo político é ladrão, é bandido, não, pelo contrário, eu acho que uma minoria realmente vai lá legislar em causa própria, por interesse público particular, e, efetivamente, a grande maioria que abandona suas famílias, deixa que suas famílias não abandonam, no interior, para viver na capital praticamente toda semana, na estadual, na federal, está com algum objetivo, mas é importante você fiscalizar esses candidatos, especialmente os que estão na reeleição, verificar o que eles trouxeram nos últimos quatro anos para a nossa cidade, para a nossa região. O que valeu esse voto? Faça um voto útil. Então, analise também esses candidatos, analise novas lideranças e faça um voto efetivamente consciente, lembrando que, se você deixar de votar, você vai estar faltando com o seu país, com o seu Estado e com a sua região. É importante você, nesse dia, dentro de todos os compromissos, existem muitos, mas vá primeiro pela manhã, faça o voto independente, consciente, depois você vai fazer outros afazeres, para que depois, efetivamente, você possa cobrar e possa exigir. Essa história de que política só tem bandida, é malandro, não gosta de política, principalmente para os jovens, não entra nessa que isso é fria. A grande maioria dos políticos são bons. Talvez tenha alguém votando muito em malandro, porque está vendendo o seu voto, não é verdade? Exatamente. Que pena que ainda acontece isso muito no Brasil. Tem muito poder econômico, que vem das capitais, das grandes cidades, às vezes a pessoa não tem voto na sua região e vem buscar votos aqui, porque ele é desconhecido, mas ele presta algum tipo de favorecimento, negocia com alguma liderança local e acaba conquistando esse voto. Então, se concentra nessa questão da CIL, é super importante eleger esses candidatos. Nós temos aí os candidatos a governo, a governo federal, em reeleição e novos candidatos. Então, analise o que é melhor para a nossa sociedade e depois você pode efetivamente cobrar. Ok. Uma coisa importante, não deixe de votar, tá bom? Sem dúvida. Não deixe de votar. Vamos para a dica de beleza, que hoje é sexta-feira e sexta-feira tem a Gabi com a sua dica de beleza agora. Olá, tudo bem? O Dicas dessa sexta-feira vai começar com uma hidratação caseira, que vai envolver produtos bem baratinhos, que vai ficar em torno de uns 20 reais se você comprar tudo. Bem barato mesmo. Essa receita capilar, né, de hidratação para cabelos, são para todos os tipos de cabelos. Principalmente para o loiro, para o tom do meu cabelo, para qualquer tipo de cabelo. Essa hidratação eu peguei de uma amiga minha que ela me deu, né. Eu estava vendo que o cabelo dela estava bem bonito, o cabelo dela é loiro. E eu estava vendo que não estava aquele aspecto ressecado que o loiro deixa, né. Eu resolvi perguntar para ela o que ela estava usando. Aí ela estava usando esses produtinhos que eu vou mostrar para vocês hoje. Aí eu passei de amiga para amiga, eu passei para a Marta também, que ela estava adorando essa receita, né, Marta. E eu vou passar para vocês. Vou mostrar para vocês os produtos. Uma colher de amêndoas, vai envolver mel, uma colher de mel, uma colher de soro fisiológico, óleo de amêndoas, uma colher também, uma colher de glicerina, e aqui eu estou com uma ampola, mas pode ser ampola, uma colherzinha de ampola, pode ser duas colheres de creme que você tem na sua casa, qualquer tipo de creme, e aqui eu estou usando uma ampola, né. E também um produtinho que não tem aqui é a vitamina A. Aí você pode usar um vidrinho inteiro. Custa em torno de uns 80 centavos daquele vidrinho. Mas só para compor em tudo isso a vitamina A. Aí nisso vocês misturam tudo. Bom, essa receita, eu estou dizendo uma colher de cada, duas colheres de creme, mas só que é para o meu tipo de cabelo, e rende bastante. Mas se você quiser fazer meia colher ou duas colheres de cada, vai depender do tamanho do seu cabelo, porque eu fiz uma colher de cada e o meu cabelo deu bastante e ainda sobrou. Bom, começando, você vai lavar bem o seu cabelo, vai molhar primeiramente, lavar bem o seu cabelo, lave duas vezes, coloque o shampoo na mão e esfrega bastante, não passe diretamente no couro cabeludo. Pega o shampoo, coloca na sua mão e esfrega bastante e vai massageando, sem usar as unhas. Massageia bastante e faça esse processo duas vezes. Enche a água bem, seca bem com a toalha, não precisa secar com secador nada, só com a toalha, sem movimentos, não amassando também o cabelo, movimentos bem suaves, secando o cabelo para tirar a umidade. Aí mistura esses ingredientes e passa no cabelo. Essa máscara capilar, ela tende a deixar o cabelo bem oleoso, então é bom passar daqui para baixo, não passar no couro cabeludo, senão deixa o cabelo oleoso mesmo, por conta desses produtos que tem bastante oleosidade. Então passa da metade do cabelo para baixo, para não relar no couro cabeludo, deixa ele oleoso, né? E deixa aí em torno de uma hora, meia hora. Se quiser colocar a touca térmica, aí vai depender de você, mas deixa lá em torno de meia hora, uma hora, que vai deixar o cabelo bem bonito. Aí depois de aplicar, né, o produto, os produtos, aí você enche a água novamente, com abundância também, que senão vai ficar resíduos, e o cabelo não vai ficar muito bonito, né? Aí depois dos processos todos, o seu cabelo vai ficar lindo, aí você pode escovar, ou pode deixar ele secar naturalmente, que ele vai ficar bem bonito, vai ficar bem delatado, isso eu tenho certeza. E é isso, dicas de hoje fica por aqui, com essa receitinha maravilhosa, que até a Marta sabe, né? E fica por aqui, um beijo a todos. Legal, obrigada Gabi, por mais uma dica de beleza aqui, você pode pedir também as suas dicas aí, tá? Liga aqui para a produção do programa, peça a dica que você quiser, que a Gabi vai estar passando para a gente aqui, toda sexta-feira, temos então a dica de beleza com a Gabi. Vamos cantar agora, meninada, para encerrar o programa? Vamos, mais uma que vai estar no espetáculo de final de ano. Beleza, tem música da Pitty agora, simbora. Mãe no sistema Alguém me desconfigurou Aonde estão Meus olhos de robô Eu não sabia Eu não tinha percebido Eu sempre achei Que era vivo Luz e fui De lugar de articulação Até achava Que aqui batia um coração Nada é orgânico É tudo programado E eu achando Que tinha me libertado Mas lá vem eles novamente Eu sei que vão fazer Reinstalar o sistema Pense, fale, compre, beba Leia, vote, não se esqueça Use, seja, ouça, diga Vem, amor, e gás de viva Vem, se fale, compre, beba Leia, vote, não se esqueça Use, seja, ouça, diga Vem, amor, e gás de viva Não, senhor, sim, senhor Não, senhor, sim, senhor Não, senhor, sim, senhor Não, senhor, sim, senhor Mas lá vem eles novamente Eu sei que vão fazer Reinstalar o sistema Pense, fale, compre, beba Leia, vote, não se esqueça Use, seja, ouça, diga Vem, amor, e gás de viva Vem, se fale, compre, beba Leia, vote, não se esqueça Use, seja, ouça, diga Vem, amor, e gás de viva Não, senhor, sim, senhor Não, senhor, sim, senhor Não, senhor, sim, senhor Não, senhor, sim, senhor Mas lá vem eles novamente Eu sei que vão fazer Reinstalar o sistema Muito bem, bravíssimo Muito obrigada pela presença Marco Aurélio, Companhia Schubert E Corunipar, tá? Que Deus abençoe E até a próxima, se Deus quiser E segunda-feira eu estarei de volta Às sete e meia da noite Aqui na TV UP A TV cada dia mais feita por você Até segunda, se Deus quiser Tchau Tchau Bye, bye Apoio cultural Lírios Garden Magic Limp Sorvetes Guri Tchau 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 Tchau